Ai, que delícia! E tá começando mais um episódio inédito dos bugs satânicos E eu preciso revelar uma coisa aqui pra vocês Todo começo de vídeo eu nunca sei o que eu vou falar Eu preciso pensar no que eu vou falar Sempre tem que fazer alguma coisa diferente E dessa vez eu decidi falar desse problema que me atinge Várias vezes e todos os vídeos Desculpe Desculpe! Mas o que interessa é que o vídeo de hoje tem vários bugs Se você é um nobre que faz parte dessa gangue satânica É Deus que tá com raiva porque eu tô falando de Satanás Já deixa um gostei aí no vídeo e roda a vinheta Os carros são como as lanchas As motos como os jet skis E os pedestres são como os não E as granadas como os táxis no MW3 Se liga só nesse bug satânico no código MW3 O cara foi jogar uma granada e lançou um táxi no mapa Imagina só o cara lá do time adversário Tô jogando lá pazinho lá, matando vários lá Felizinho Acabou que toma um táxi na cara E no Alien Isolation? Preciso falar baixo pra não ver o Alien aqui Um bug muito engraçado Eu nem vou falar nada Vê aí Não O doutor simplesmente desistiu de ser levado pelo Alien Ele viu aquela criatura medonha lá na porta E falou Não, aqui não Ser levado pelo Alien Rapei Ralou o peito E o Alien ainda ficou no vácuo Olha só esse infeliz no Max Payne 3 Girando desastradamente Ele vai e volta como se estivesse dançando break Igual aqueles malucos girando igual um pião no chão com as pernas pra cima assim Eu sempre quis fazer isso quando eu era criança A Xuxa vai ficar uma pazinha aqui Eu queria quando eu era criança Igual aqueles malucos que ficam rodando no chão que nem um pião assim Girando Fazendo aquela dança mó demente Sei lá, eu achei essa dança meio demente Se você dança, desculpe Desculpe Faleceu Jogos de esporte sempre são bugados Vocês estão ligados No FIFA não podia ser diferente O Sérgio Ramos desistiu de jogar na zaga do Real Madrid E rapou Se mandou durante a partida Jogar contra o Barcelona Rapei E no WWE Outro jogo mais cagado Os Dementes estão numa luta frenética É tanto bug que o ringue parece que virou uma piscina Os malucos estão mergulhando lá e sumindo lá dentro E eles mergulharam pra fazer saliência lá embaixo O Dementes está tremendo desgraçadamente no chão Parece que está tendo um ataque satânico Até o juiz está cagado Ai que delícia E se você gostou desse episódio dos bugs satânicos Só teve bug engraçado nesse Deixa um gostei aí Que se quanto mais gostei tiver Outro vídeo em breve aí pra vocês Se você não der um gostei Você vai ficar tremendo Caralhamente Não mentira Mas dá um gostei aí Aqui na descrição do vídeo tem todos os vídeos Tem um link com todos os vídeos Todos os episódios da série dos bugs satânicos Então clica aí e assiste tudo lá Vai lá que tem todos os vídeos Todos os vídeos que eu já fiz Então clica aí e assiste Me siga também no Twitter Não custa nada Clica aí também Me siga lá Vamos interagir Conversar Me siga lá Eu vou ficando por aqui E até daqui a pouco E até daqui a pouco